E aí Eduardo, Eduardo! Ei! Ei! Tô aí listrando, entra aqui! Vem Diego! Vem! Vem Diego! Vem Diego! Ei Diego! Vem 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 Diego! Tô no bolo na maior, mas a gente vai resolver! Vem Diego! Vem Diego! Veja! Vem Diego! Vem Youacu! Vem équipe! Vem! Vem ik�ipe! Vem putin! Você tá querendo cagar, mãe. Você quer querendo cagar? É, eu vou ir ao barco. Contra aí, mãe. É o companheiro da máquina. O velho sempre foi bem, que tava lá. É, nossa, nossa, velho. Ele pega uma moto lá, nem pega ele aqui, meu irmão. Pega uma moto ali, viu, aí lá. É, velho, velho. Contra lá, velho. Hoje foi que não dava a ver, a mãe ia ter visto. A gente não dava a coisa aí, não. É, velho. Ah, rapaz. A gente não viu hoje não, hein. A gente não viu hoje não, hein. Já vai, né, já vai. Pra parar aqui, não paga ninguém. Só cumpriu a porta. Ih! Rapaz, a gente tá lascado. Não passa, parou, parou tudo. A gente tá suda aqui, claro, embora do outro. Olha que cojecionamento tá por... VEDEGAM! 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 E aí, gente! Gente, foi lá pra cá. E aí, gente, eu tô lá. E aí, gente, eu tô lá já. E aí, gente! Fala lá, tchau, velho. E aí, gente, volta pra cá, manda a mão, velho. O Alberg vem ver. O Luciano, eu tô correndo. Que foda-se, mano, gente aí? Que... Eu fui de boca, tu caralho. Eu tinha mais gente pra pra choro, que vergonha, coitado. Alimãe de Deus do lado. Vem, Diego! Vamo, ô, gente! Que que essa caminha ligada, gente? Vem, tá ligado, velho. Vem, tá ligado, velho. Vem, vou fazer. Atravessaram mesmo. Vem, Diego! Vem, Diego! Vem, Diego! Vem, Diego! Vem, Diego! Vem,ongo. Vem! Obrigado.